E aí pessoal, suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de PKXD Gente, hoje eu não estou sozinho, eu estou aqui com o Wesley Não, eu sou o Capitão Man, você não esqueceu nunca? Ah, é verdade, eu esqueci de falar isso aí Gente, hoje estou fantasiado de Kid Danger Wesley está fantasiado de Capitão Man E hoje vamos comprar o nosso primeiro Pet Pod Na verdade não comprar, mas sim abrir o nosso primeiro Pet Pod Wesley, qual foi o seu primeiro Pet Pod? Ah mano, já foi há muito tempo, faz 84 anos Mas o jogo nem foi lançado há 84 anos, foi lançado ano passado E quem disse que não foi eu que criei o jogo? Eu não sabia dessa, mas tudo bem Tá, Wesley, fala aí qual foi? Foi tipo raro, foi épico, foi comum Olha, o meu primeiro foi comum, eu tenho três cachorros, eu peguei três cachorrinhos Meu Deus cara, você tem um caninho em casa Exatamente Então é isso aí Wesley, vamos dar uma passadinha aqui no Pet Shop, vamos lá Ah, peraí, peraí, cadê o treino? Oita, quase eu entrei no canterrado, aqui é o Pet Shop, né? E aí Natan, beleza, mudei de roupa Entrei no Pet Shop Botei minha roupa de super-herói agora Tava sem roupa de super-herói Ai meu Deus, que bombom Tá, ó, vamos conversar aqui com ele Olá, seja bem-vindo ao Pet Shop Temos muitos pets esperando por um amigo como você Eu adoraria ter um pet só meu Então, eu tenho economizado moedas sempre que posso Então é isso aí Aqui tem algumas coisas pra você comprar, né? Sim, é legal Aqui eu tenho um cachorro evoluído Wesley, Wesley, me tira uma dúvida, me tira uma dúvida, por favor Wesley? Essas coisas que estão vendendo Os óculos de sol É, essas coisas que estão vendendo aqui são pros animais? É, esse é o meu cachorrinho E o que é que tem aqui, Wesley? Também é pros animais, é pra arrumar tua casa, botar comida pra ele na casa Ah, nossa, que legal Então, depois que eu abri meu pet, a gente volta aqui no Pet Shop, beleza? Beleza Sabia que tem como evoluir seu pet? Ah, não sabia dessa Tá, gente, eu sou bem nobinho Gente, eu sou bem nobinho nesse PKXD Mas vamos lá, vamos voltar, vamos voltar Beleza, o próximo que eu quero evoluir vai ser o cavalo Eu quero evoluir meu cavalo Ai, Wesley, vamos lá Eu quero, eu tô muito ansioso pra abrir meu pet, pode? E, cara, você sabe dizer Você sabe dizer que só se eu apertar aqui do meu lado já vai abrir? Como assim? Não, não abre por aí Tem que abrir por lá Lá dá mais sorte Ai, meu Deus Como é que ele sabe disso? É porque... Pronto, já cheguei em casa Espera aí, espera aí, espera aí Cadê você? Tô em casa Mas tem que ir em qual casa? É a minha casa Aqui, ó Tô pulando aqui, ó Olha pra trás, olha pra trás, seu babão Aqui, ó Aqui Ai, que bicho feio Meu Deus, vai vir um susto Ai, que feio é você Tá Aqui, ó Só vai vir pet bom Se você deixar o like Cadê você? Então, por favor, gente Deixa o like Porque eu quero muito pegar O melhor pet pod do mundo É isso aí É três É dois É um Ai, 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 ai Quero nem ver Quero nem ver Quero nem ver Quero nem ver Eu não tô vendo, eu não tô vendo, não Eu não tô vendo, não, galera Eu não tô vendo, não Tô Tô com os olhos fechados Tá, galera? O cavalo tá com o seed Ai, meu Deus Eu esqueci que eu tinha que apertar Ai, eu ganhei um cachorrinho Que fofinho Eu tenho três Ai, a gente tem cachorrinhos Nossa, que legal É, olha aqui onde eu tô Eu posso assinar ele Posso fazer tudo que eu quiser Gente, vocês não vão acreditar Sabia que a minha prima Ela conseguiu pegar um porco E ela botou o nome dele de pig, meu Que? Caraca Tá bem que eu tenho um cavalo? Olha só, eu tenho um cavalo Vamos, vamos, vamos lá Como é que eu faço pra trocar o nome dele, Wesley? Como é que eu faço pra trocar o nome dele, Wesley? Você vai ali naquelas três barrinhas Vai na patinha Patinha Seleciona o bichinho Bichinho Ai, eu posso trocar o nome O nome dele vai ser Biscoito Wesley, é biscoito ou bolacha? É biscoito Ah, então vai ser biscoito É Não pode colocar biscoito? Ai, que jogo chato Tá, então eu vou colocar Ah, deixa eu ver Deixa eu ver Pipoca Pipoca Ah, perdi Então o nome do meu cachorrinho vai ser Pipoca Foi Ah, não vai Ah E agora Eu posso escolher É Ô, Wesley, como é que eu faço pra aumentar o nível dele? Eu não sei dizer Peraí Ah, ah Peraí Assim, ó Você tem que jogar a corrida Fazer o que ele tá pedindo Por exemplo, ele tá pedindo O meu tá pedindo água Quero lá em casa dar água pra ele Vamos lá em casa Ah, entendi Calma Deixa eu só Comprar alguma coisa Pra o meu cachorro Deixa eu ver Jefferson, ô burro É o quê? Jefferson, ô burro Meu Deus do céu Gente, o Wesley é muito bobão Tá O meu tá pedindo água Posso dar água na tua casa Pra ele? Eu não tenho água Eu sei que você não tem água O que eu faço? Como é que eu dou água pra ele? E agora? Entra aqui dentro de casa Aí vem aqui no potezinho E clica na aguinha Ah, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Vou ter o meu pra comer Peraí Pronto De nada, pipoca Uhul Gente, comentem aí Qual é o seu pet pod Qual foi o seu primeiro pet pod, na verdade E como é o nome dele Pronto Ô, ô Tem alguém Invadiu a minha casa Invadiu É o invasor Socorro, é o invasor Agora não tem mais ninguém Invadiu a minha casa Olha que legal Ah, que feio Wesley, você tá expulsando os outros Da sua casa Então, gente Voltamos aqui agora Por que que você me imitou? Eu te imitei Você me imitou Minha mesma blusa Que a minha Ah, por que que esse cara Imitou minha skin? Ah, cara Eu te vi Eu não tinha nada a ver com isso Agora você me imitou Eu não tenho nada a ver com isso também Ah, esse Wesley Tá pensando que ele tá em vídeo de clone Esse aqui não é um vídeo de clone não Seu bobão Mas, enfim Gente, hoje Cadê os cachorrinhos? Eles não aparecem, né Ah, que da hora Ó, ó Vamos lá, hein Tomara que o Pipoca me dê sorte Tomara que o Pipoca me dê sorte Ai, mano Jefferson Pipoca Pipoca Gente, comenta quem você acha que vai vencer Se vai ser o Pipoca Ou se vai ser o Jefferson Jefferson Eu quase não consegui falar, hein Quase que quase que eu não consigo Ai, ai Aqui Ai, errei Não é aqui também, não É aqui Acertei Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não Aqui Corre, 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 corre Eu e o Pipoca tamo ganhando, hein Eu e o Pipoca tamo ganhando, hein É três Ah, não Não errei o canto ainda Assim Vai Assim Vai Aí, esse daqui agora Não é esse Não é esse Não é esse E é esse É três É dois É um Ah, não Ah, não Ai, o Pipoca é o melhor de todos Uhul Uhul Ah Viva o Pipoca Viva o Pipoca Viva o Pipoca Haha, gente Gente Ô, Wesley, agora o Pipoca quer tomar banho Eu faço o que? Agora você vai lá em casa, hein Porque lá em casa tem banheiro Meu Deus do céu Essa vida de cuidar de cachorro não é muito fácil, não Ó, Natal, vem pra cá Vai, vou voltar pra tua casa, tá Tô aqui na tua casa, já Já? Já Eu tô dentro da minha casa, já Que que é isso? Tá, vamos lá Pipoca Pipoca Ele é o vencedor Esse vai ser o meu cachorrinho, ó O melhor de todos Tá, Wesley, não tô achando tua casa Calma Tô perdidão Eu tô perdidão Cadê tua casa? Ah, achei, achei, achei Meu Deus, eu passei direto No outro caso Deixa o like Eu tô fazendo assim É, gente Se vocês gostaram do Pipoca Não se esquece Deixar o seu like E se inscreve no canal Wesley, como é que eu dou banho nele? Aqui, ó Onde eu tô? Ei, aqui Acredor Ah, é verdade Meu Deus Olha aí que o meu tá tomando banho primeiro Carma aí Deixa eu terminar de tomar banho Ai, caraca Ué, a gente Ai, tem como você só pode dar com o cachorro, né? Na verdade Não Esse aqui não é o cachorro Esse aqui é um cavalo Tu pode andar com mais nenhum Na verdade? Não, não, não Quer ver? Ó, eu tenho outro Eu tenho um cervo também Eu tenho um cervo Olha só Cervo? Caramba Olha aqui o cervinho Ó, aqui o Pipoca tá tomando seu primeiro banho Que fofinho Eu tenho um cervo Eu tenho um cachorro evoluído Por que que o meu filho é cervo? Ó, o Pipoca vai virar esse aqui Não, 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 não O meu é Pipoca O seu não é Pipoca O meu é cachorro O meu é Pipoca O seu não é Pipoca Pronto O Pipoca acabou de tomar banho E, gente É com isso aí Que eu vou terminar esse vídeo Não se esquece de deixar seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E também Não se esquece Passar no canal do Capital Man Fake Aqui No canal do Wesley Você me copiou Você tá me copiando Então é isso aí Um beijinho para as meninas Um abraço para os meninos Ou um beijinho para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau O Pipoca vai dormir agora O Pipoca vai dormir agora Tchau, tchau, tchau É Cheio Tchau 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 Tchau